Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eliane do canal Diu Tudo Culinária. Vem fazer parte dessa família, você também? Ajudando essa família a crescer? Olha só o jeito que nós vamos fazer hoje. Tá reconhecendo esse bichinho aqui, ó? Camarão, gente! Nós vamos fazer hambúrguer de camarão. Olha só que delícia! Estão prontos para esse desafio? Mas sem mais delongas, bora lá para os ingredientes para nós estarmos fazendo essa delícia? Bora lá então! E só se for agora, né gente? Oi gente! E a receita de hoje é? Hambúrguer de camarão. Hoje nós vamos fazer um hambúrguer artesanal de camarão. Vocês já ouviram falar em hambúrguer de camarão? Não, né? Mas tem! Você pode fazer hambúrguer do que você quiser, gente. E hoje nós vamos fazer de camarão. E a primeira parte dessa receita vai ser? Trituraremos o camarão com os temperos. Essa receita, ela é feita em duas ou três partes, né? Duas partes, gente. Duas partes. Então, nós vamos começar pelo camarão. Eu vou estar usando aqui, ó... Processador. Então, gente, agora eu vou estar colocando aqui, ó, o camarão. Nós vamos dar uma processada nesse camarão aqui. Mas vocês não precisam de estar diluindo ele, tá gente? É só pra ele ficar como se fosse uma carne moída mesmo, sabe? Então, gente, pra essa receita a gente vai utilizar um quilo de camarão. Como vocês podem ver, esse camarão aqui não é grande. Então, não tem necessidade de ser aquele camarãozão grande, não. Mesmo porque, gente, essa receita aqui não fica barata. Então, não precisa de ficar gastando muito, né? Aqui eu vou estar pondo pimenta do reino. Uma pitada. Pra quem tem moedor e moe na hora, beleza. Pra quem não tem, né? Faz assim que nem... Sal. Uma pitada de sal. E suco de limão. Aqui vocês podem estar utilizando limão. Taiti ou siciliano. Fica a gosto de vocês, tá, meus amores? Tá bom? Agora vamos começar a bater o nosso camarão. Tá bom? Gente, aqui nós vamos estar triturando esse camarão. Não deixar bater muito, tá? Porque a gente não quer ele... Uma sopa, né? A gente quer fazer uma massinha com ele. Então, nós vamos estar triturando ele. Mas aqui, que nem eu disse, já tá limpo, tá, gente? Então, é isso. Vocês limpem o camarão ou comprem limpo. Fica a critério de cada um. Vamos começar a triturar eles agora. Pronto, gente. Já tá triturado. Deixa eu ver como que ficou. Tá bom pra vocês verem. Não precisa deixar, como eu disse, é muito esmagado, tá? Ó. Nós vamos passar por um pouco. Tirar aqui, gente, ó. Agora vamos estar colocando aqui, ó. Nesse bowl aqui, ó. Gente, agora que eu bati, mas caso vocês queiram, pode deixar mais, é, um pouquinho pra... Assim, vocês batem um tanto, bem batido, e o outro tanto, você só dá uma trituradinha pra deixar pedaçudinho. Mas é a gosto, tá, gente? Eu bati tudo mesmo, quer dizer, triturei. E agora, nós vamos estar utilizando aqui, ó, mais dois ingredientes. Mas o tempero da receita que eu coloquei aqui é bem a gosto, tá, gente? Quem gostar mais de mais sal, coloca mais sal. Nós também vamos fazer um molho aqui. E pra não ficar brigando entre si e os sabores, a gente não tempera muito, né? Aqui, vou estar colocando aqui, ó, mais ou menos uma colher de sopa de azeite. E uma colher de sopa de amido de milho. Pra dar liga, tá, gente? Aqui, nós vamos estar misturando pra moldar os nossos hambúrgueres. Gente, ó, acabei aqui de misturar, e deu liga já. Agora, nós vamos estar moldando. Eu vou estar moldando ele entre uma fita filme e outra, e vou tentar modelar no modelador de hambúrguer mesmo. Vou ver se vai dar certo, tá? Vou fazer com vocês. Aqui. Abri esse paninho aqui, ó. Vou catar esse tábua aqui, ó. Que não é tábua, né, gente? É um vidro. Tá abrindo aqui, ó. Tá filmando. Põe aqui assim. Abre aqui. Eu nem vou estar cortando ela. Vou colocar uma porção aqui, ó. Isso aqui é um teste, viu, gente? Caso dê certo, eu vou fazer com todos, daí depois a gente volta. Senão eu vou ter que estar modelando na mão mesmo. Tá. Viram como deu liga aqui, ó? Não estão vendo direito. Deixa eu arrumar câmera aqui. Vocês vão ajeitando assim, ó. Na verdade nem precisava, né? Mas eu sou pirracenta. Vou ver se eu consigo. Assim. E aqui, ó. Ela não tá moldando. Sobrar pro lado não tem problema. Só pra moldar mesmo, tô incertinho. Tira o excesso. Deu, gente? Que lindo! E aí, vocês gostaram? Agora eu vou tirar o plástico daqui, ó. E vou retirar o excesso. E com esse mesmo plástico, eu já embalo ele, porque tem que congelar, gente, pra... Tá finalizando ele. Aqui vai dar mais ou menos uns cento e... vinte, cento e trinta gramas de... hambúrguer. Que eu vou cortar aqui, ó. Vou embalar ele... Pra congelar. E daqui a pouco a gente volta. Terminando, gente. Vamos moldar ele. E, ó. Tcharam! Gostou, gente? Olha só que lindo. Parece de fábrica, né? Vamos fazer outra agora. Viram? Deixa, gente, pra vocês verem bem de pertinho. E olha só o tanto que deu. Rende bastante. Se vocês fizerem menor, vai render mais. Aqui, rendeu dez. Dez hambúrguer. De cento e vinte gramas, gente. Viram? Agora eu vou tá levando pra congelar, pra gente tá fazendo um molho desses hambúrguer. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu acabei de fazer. Esse hambúrguer aqui, ó. Ele não tá congelado. Mas como eu não sou boba nem nada, eu tenho aqui, ó, prontinho, ó. Pra gente fazer, tá? Eu vou dar, ó, fazendo esse daqui, ó. Gente, vocês lembram daquele sal lá do início do vídeo? Ainda tem aqui, ó. Não pode abusar do sal, né, gente? Aqui nós vamos tá temperando essa farinha panko, ó. Eu vou tá usando farinha panko pra dar aquela crocância nesse hambúrguer. Não exagerem, tá, gente? Aqui nós vamos misturar, ó. Reserva. Aqui nós vamos tá empanando esse hambúrguer. Mas primeiro nós vamos tá fazendo o quê? Vamos bater um ovo aqui, né, gente? Você pode tá usando água também, tá, meus amores? Tudo no jeito, ó. Ó, não deixa de fazer esse hambúrguer aí, não. Depois vocês me... Deixa nos comentários o que vocês acharam. Tenho certeza, gente, mas absoluta. Como dois, dois, são quatro, que vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza. Dá uma batidinha aqui no ovo, ó. E eu tô apontando esse pratinho aqui mesmo, né? Eu vou desistir, gente, embrulhar aqui o nosso hambúrguer. Gente, eu vou passar aqui na farinha, ó. Esse pato tá usando uma vasilha maior na casa de vocês, tá, gente? Aqui eu achei desnecessário. Ele tá congelado. Tô fazendo pra vocês verem, aprender, né? Porque... Vocês viram que eu fiz outros, né? Não foi só esse. E ele tem que fritar congelado? Tem que fritar congelado. Isso mesmo. Boa pergunta. Que não. Agora a gente passa aqui no ovo, ó. O fogo vai... Nem fica com medo de sujar a mão. Sim, o fogo é brando, porque como ele tá congelado, ele não vai fritar rápido. Ele vai queimar. Se você colocar lá num fogo muito alto, em vez de cozinhar, ele vai queimar. Entendeu? Então, você vai... Vocês vão ver, gente, no passo a passo. Mas é assim. Coloca na frigideira. Vai regando ele. Não coloca ele em muito óleo, tá? E vai virando. Ele não fica seco, mãe? Não, não fica. Que legal. Fazer uma melequinha, né, gente? Mas é básico. Quem quer comer bem, né, gente? Tem que fazer uma melequinha. Agora eu vou tá pondo aqui na farinha panko, gente. Tirar aqui a meleca do meio. Gente, infelizmente eu tive que trocar de prato, gente. Mas olha só que coisa mais linda que tá ficando isso. Nossa, ela adere bem, né? Adere. Do ovo, né? E a farinha de trigo. Mas eu tô louca pra comer já, hein? É verdade. Também. Então, ó. Uma dica pra vocês. Não adianta empanar ele e guardar, tá, gente? Vocês vão ter que tá fazendo, empanando na hora de fritar, tá, gente? Senão ele vai ficar crocante? Não. Não é isso. É porque vai umedecer a farinha. Ah, entendi. Agora eu vou tá levando lá pro folhão. Viu que grandão, gente? Colocar aqui uma gotinha de óleo. É bom fazer uma panela antiaderente, tá, gente? Abaixei o fogo. E não deixar ele grelhar. Tem que ir grelhando e virando. E regando com um fiozinho de nada de óleo, tá, gente? Enquanto isso, eu vou tá aqui também chapeando o pão. Gente, o nosso hambúrguer está pronto, ó. Que maravilha. E olha como fica grande, gente. Pra pôr aqui no papel toalha, pra gente continuar pra montar o nosso lanche. Coloquei aqui pra escorrer gordura. E nós vamos tá chapeando o nosso pão. Vamos chapear, gente. Passei uma coisinha de manteiga aqui. Vamos tá reservando aí pra nós montarmos o nosso lanche. Agora, está fácil. Essa maionese aqui, ó. Eu fiz ela. E até ela no canal. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tá? Muito boa. Uma delícia. Vou deixar o card pra vocês, tá, gente? E, ó. Vou tá utilizando alcaparras. Pepino. Dio. Que eu entro. Mais limão. A gosto, tá, gente? Temperinha a gosto. Vamos dar início aqui, gente. Fazer a nossa saladinha. É tipo uma saladinha, gente. Tá fazendo aqui, ó. Aqui assim. Fácil. Vocês vão cortar tudo assim nesse. Vocês vão cortar tudo assim, gente. No sentido do comprimento. Depois vocês vão ficar como se fosse pra vinagrete, ó. Então, gente. Agora tá picadinho. Vamos picar as alcaparras agora. Vocês podem tá colocando também, é, picles. É do gosto de cada um. Agora vamos picar as alcaparras. Um jeitinho pra não se cortar, tá, gente? Que é pra dar sabor. Eu lavei essas alcaparras aqui em água corrente. Pra tirar um pouco do sal. Vocês sabem que é muito salgado, né? Agora que eu já piquei todinha essa alcaparra. Utilizando aqui, ó. Dizem pra fazer assim com a faca, né, gente? Pra não perder o corte. Mas... Utilizar aqui também, ó. O endro que dizem aqui é dill, né? Então, gente, dill tudo. Sugestivo, né, gente? Isso aqui é excelente. É pro peixe, gente. Não pode faltar. E aqui eu vou tá acrescentando também, ó. Suco de limão. Não precisa ser meio limão aqui não, tá, gente? É a gosto. E aqui nós vamos tá acrescentando... O nosso carro-chefe. A nossa maionese. Nós vamos tá misturando aqui, ó. Gente, vocês não tem ideia do cheirinho que tá subindo essa maionese. Nossa, me dá água na boca, gente. Dá vontade de parar e comer. Que delícia. Muito bom. Gente, essa parte aqui eu terminei. Esse aqui é o molho que nós vamos tá usando o nosso hambúrguer. Agora vamos preparar o nosso hambúrguer. Esse hambúrguer, vocês podem tá fazendo com o pão que vocês quiserem. Mas eu vou usar aqui, ó, pão de brioche. Que é excelente. Vou tá chapeando ele. Falar que nem os churrasqueiros, né, gente? Vou chapear ele pra gente tá fazendo, montando o nosso lanche. Agora eu vou cortar o alface, gente. Tem que ser alface americana, tá? Pra tá montando esse lanche. Vou colocar aqui no pratinho, gente. Tá montando o nosso lanche. Com o nosso delicioso hambúrguer. Com o nosso pãozinho chapeado. Aqui, ó. Vamos tá colocando aqui, ó. Um pouco do... A nossa maionese aqui é pra grudar. Deixa eu pôr aqui pra ficar melhor. Pra nós grudar a nossa alface aqui, gente. Agora nós vamos tá colocando aqui, gente. Um pouco de alface. Essa maionese aqui é pra grudar... O nosso alface aqui, ó. Acidente no percurso. Agora nós vamos tá pondo... O nosso delicioso... Ó, gente. Com o crocante, ó. Dá pra escutar? Que delícia. Nós vamos tá cobrindo de molho. Sente só, gente. Que delícia, gente. Gente, vocês não tem ideia de como isso aqui é bom. É de comer rezando. É de comer rezando. Não exagera, né? E vamos finalizar o nosso lanche. Sente só que delícia. Dá pra imaginar? Então, gente, finalmente ficou pronto o nosso hambúrguer de camarão. Olha só, gente. Ficou uns camarãozinhos aqui só pra... Hum... Que delícia. Hum... Você tem uma pessoa... Que gosta de camarão nesse mundo... Essa pessoa sou eu. Nós vamos tá... Provando essa delícia. Abrir aqui no meio. Vê como é que ficou, né? Maravilhoso, né, gente? Se vocês soubessem como esse molho ficou bom. Gente, pena que não dá pra... Dá pra vocês provarem aí. Se desse, eu juro que eu dava um pouquinho pra vocês. Pra vocês falarem assim... Nossa, Eliane, que gostoso! Mas ficou muito bom mesmo. Não é... Não é... Como que eu posso dizer? Que tá na internet... Olha só, gente. Ah, gente, faz aí, vai. Faz aí. Faz aí e diz pra mim o que vocês acharam. Comer mais um camarãozinho aqui. Vamos comer aqui na frente de vocês pra não fazer lambuzeira. Mas o camarãozinho... Vai. Muito bom. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ler um trechinho da Bíblia pra vocês. Mas... Faz aí, tá, gente? Faz aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o trechinho da Bíblia de hoje... É dois de Samuel. O cântico de Ana. Então Ana... Não, gente. Desculpa. Então, orou Ana e disse... O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deleitou... Se dilatou... Sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Amei, meus amores. Esse foi o versículozinho da Bíblia de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito, tá gente? Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.